Esse planeta já foi visitado pela nossa raça há muito tempo. Pelos nossos primeiros ancestrais há um milênio. Eles estiveram numa missão exploratória para acolher Energon. Com esse Energon eu vou te apresentar. É a nossa fonte de vida preciosa. Sem ele, todos nós pereceremos, oxidaremos e emperrujaremos como ferro ralho. Você tem ideia do que é cair aos pedaços se morrer? É uma coisa rosa. Oh, parou com as historinhas, captou? Velha guarda. Começo, meio e fim. Adiante. Gêmeo. Direto ao ponto. Sem delongue. Em algum lugar neste deserto, nossos ancestrais construíram uma máquina. Ela é agora Energon. Destruindo sóis. Ela destrói sóis? Ela explode tudo. Pois é. No começo eram sete Primes, nossos líderes originais. E eles viajavam pelo universo em busca de sóis distantes para a colheita. Os nobres Primes estabeleceram uma regra. Nunca destruíram um planeta com vida. Até que um deles tentou violar a regra e caiu nas trevas e ficou conhecido a partir daí como Fallen. Ele desprezou a raça humana. E ele queria matar vocês ligando a máquina. A única maneira de ativá-la é com uma chave lendária chamada Matriz da Liderança. Uma grande batalha foi travada pela posse da Matriz. Fallen era mais forte do que seus irmãos. Então eles não tiveram outra escolha a não ser roubá-la e escondê-la dele. Em seu sacrifício derradeiro, eles deram a vida para esconder a Matriz. Numa tumba feita com seus próprios corpos. Uma tumba impossível de se encontrar. Tchau. Tchau.